O clipe começa bem gelo de darkness, eu acho que é igual a uma dela, eu acho que na verdade ela nasceu nesse lugar horrível Então a gente vai pra uma cena de ter uma mulher caída que acabou de ter relações sexuais com um ser do submundo E depois a gente percebe que ela tá encarando eles e também tá com desejo Um negócio estranho que ela sente, que ela é uma mulher estranha que gosta de coisa excêntrica, então né, vocês sabem Aí vai pra uma cena que ela tá na cama né Nossa, que novidade, todo mundo sabe que rapariga adora a cama É rapariga mesmo, todo mundo sabe, não tô aqui pra mentir Todo clipe que se presta tem que ter o que? Um negão Aí tá ali, ó, dos momentos íntimos, na passação de mão e coxa, pegando o bico do peito, daqui a pouco tá até chupando, né Misericórdia, isso não é coisa de Jesus Cristo, não, acho que é coisa horrível Na minha época, quando as mulheres faziam esse tipo de coisa, elas eram amarradas em volta de uma fogueira E pegavam fogo e queimavam e ia embora, porque é uma coisa absurda, é uma absurda pra época Então hoje em dia, é, eu lavo minhas mãos apenas E ela deixa o homem lá sofrer, né, escutando o Pablo, aquele sofrimento, aquela sofrência Porque ela tá pensando muito sobre largar ele pra poder fugir com os sereios, né Que no caso, os pico-mã, que vão comer ela dentro da água E ela tá pensando na nova vida que ela vai ter, de pegar homem e essas coisas assim E essa cena já é bem explícita, que ela tá com a bomba gira dentro, né Uma casa horrível, se ralando, pegando chibio Na minha época, a gente tomava banheira de roupa pra poder não ver, né Hoje em dia, né, gente, ninguém nem usa mais roupa nem nada Nessa hora, a gente já vê que os feromones estão espalhados pela ponta da água, né, meu filho E já apareceu até outro sereio, né, o pico-mã já apareceu lá atrás do outro Mas é aquela coisa, né, uma pessoa espalha feromone quando entra na água Imagina com esse rabo desse tamanho, né, daqui a pouco enche de pico-mã pra comer, né Vamos ver, valei certo, né, encostou o rabo na água, os pico-mã já vem tudo doido, né, minha gente E eu ouvi boate que o clipe, ela também ia ser uma sereia Só que, né, como é que afunda com 10 litros de silicone em cada orifício, né, minha gente Não tem como, então, ela teve que ficar fora d'água mesmo Tentou entrar, mas você viu que não afunda É complicado, é que nem água e óleo não mistura E o espico-mã continua vindo, já acaba até com a raça de uma lá E ela tá doida já no ponto, querendo pular dentro da água, mas não anda que não afunda O outro ainda tá na sofrência Eu acho que ele deve ter com depressão pra tá encostado assim na parede sofrendo E o único jeito que o espico-mandeiro pra comer, ela teve que sair da água Porque não dava pra entrar Mas, gente, vocês dizem que eu sou bruxa Mas só que eu prefiro ser bruxa do que ser uma sereia feia dessa Misericórdia, que é isso? Deve ter aproveitado do clipe assim na água pra não arrumar o cabelo, né, minha filha? E com um toque mágico na ponta do pé, ela consegue, gente Milagrosamente afundar na água e virar uma sereia Só que ela não sabia que pra poder ser uma sereia e encantar os machos Você tem que chegar cantando Eu quero ver como é que vai ser isso